O procurador especial norte-americano Robert Mueller admite a possibilidade de intimar Trump no âmbito da investigação à alegada interferência russa nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. A hipótese foi equacionada no início de março, durante uma reunião que Mueller teve com a equipa de advogados do presidente norte-americano e pode concretizar-se caso Donald Trump se recusa a colaborar com a investigação. O presidente norte-americano já reagiu à notícia avançada pelo Washington Post, com base nas informações partilhadas por John Dowd, um ex-advogado de Trump que se demitiu no final de março. No Twitter, Donald Trump disse que seria difícil obstruir a justiça no caso de um crime que nunca aconteceu. O jornal norte-americano diz ainda que os advogados de Trump defenderam que o presidente não tinha qualquer obrigação de responder às perguntas. Foi nessa altura que o procurador especial terá dito que Trump seria intimado e forçado a testemunhar.